Alô meus paredões, paredão brutão, paredão sem noção, canal ATM Divulgações e meu parceiro Jailton Cleide. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu jeito Beijando a sua boca pra te deixar louca Sonhei com seu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar no seu cabelo E te fazer enlouquecer Sonhei com seu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Dona, pra eu te falar pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar no seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar no seu cabelo e te fazer enlouquecer Arte M, divulgações KFP Produções, Asas Morenas 2021 Estacionei o meu Celta 2003 na sua porta Comei uma carteira de cigarro, tentando me acalmar Tinha um carro na garagem, mas não era o seu Liguei mais de mil vezes, você não atendeu Reconheci a placa e já sabia o que iria ver Ele na cama com você Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Estacionei o meu Celta 2003 na sua porta Tomei uma carteira de cigarro, tentando me acalmar Tinha um carro na garagem, mas não era o seu Liguei mais de mil vezes, você não atendeu Liguei mais de mil vezes, você não atendeu Reconheci a placa e já sabia o que iria ver Ele na cama com o meu melhor amigo Ele na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Peguei minha mulher na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Pegoi minha mulher na cama com o meu melhor amigo Dois safados me traindo Camisa 10, Eliomar Cedês, David e Gustavo Cedês e Pedro Downloads Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou, não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou, não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Orte M Divulgativos Asas morenas Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transegue a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, laço na sua E que favela te apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Acervo News Galerquim das encomendas Cabeção da Iazak E meu parceiro Sérgio Freitas Tamo junto Música Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Moro na favela, laço na sua E que favela te apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Arte M Divulgações Parceria Robinson CDs Fica Pau CD David CDs E Politones Divulgações Meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti O amor Mais belo e sincero Que eu nunca vivi Meu desejo É como fogo Que arde sem fim Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi Uma sereia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu tô aqui O meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabel Isabel Tu és a dona Do meu coração Oh, Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Oh, Isabel Isabel Tu és a dona Do meu coração Oh, Isabel Isabel É meu sonho É minha paixão Paredão Paredão Paraíso das flores Paredão Do GD Cicinha Divulgações E nego CDs Vamos juntos Meu amor Paredão 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 Carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Paredinha puro luxo Paredão da sofrência RV Divulgações Canal tradição E meu parceiro Gilmar Do Monteiro Futebol Clube Tamo junto De hoje que vivo A te plaquera Com desejo louco Do te apertar Gostei de você E do seu jeito de ser Procuro uma chance Pra poder conversar com você Mas está tão difícil Ah, o que vou fazer Pra ter você Comigo Sei Que muito já tentei Pra ganhar seu amor Mas não consigo Rafael Cedês Eliton Tafídia Jonathan As Divulgações E Jérgio Moussakis De hoje que vivo A te plaquera Com desejo louco Do te apertar Gostei de você E do seu jeito de ser Procuro uma chance Pra poder conversar com você Mas está tão difícil Ah, o que vou fazer Pra ter você Comigo Sei Que muito já tentei Pra ganhar seu amor Mas não consigo Se você quiser saber Como eu estou Toda dói Toda dói Por seu amor Tô doente Por você E mal eu estou E só melhor Se eu sentir O seu calor A minha doença É paixão É tristeza É solidão É vontade É vontade De te ver Vem e dá um jeito Nesta dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Zé Alves Produções Ari Produções Tamo junto Tudo virou mais difícil de entender Quando você me pediu pra te esquecer Tentei encontrar Tentei encontrar Outra paixão Mas pro meu coração Só existe você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Nós vamos se amar E eu vou falar Valeu Manderlei Produções E Alagoinhas Bahia Tamo junto Arapuá Produções Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engano saindo com outra Só você não vê Em meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo Esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando Da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Preitas Neto CRP Produções Tamo junto Irmão Meu amor Meu bom bom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Mora em dia Você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a poeta virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Minha vida mudou Quando eu te conheci Eu estava sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Que o amor Amor É vida Eu andava só pensando Em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Asas, morenas TFP Produções Minha vida Mudou Quando eu te conheci Eu estava Sem rumo Pensando em desistir Você me trouxe Você me trouxe Forças pra viver Fez eu entender Que o amor 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 É vida Eu andava Eu andava só pensando Em desistir Do amor Quando a gente se encontrou Um olhar diferente Que me conquistou Me chama de vida Me chama de amor Um jeito inocente Um sorriso encantador Me levou às nuvens Meu primeiro amor Minha vida Minha vida Minha vida Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? O amor da minha vida Quem será? Quem será? Meu paredão do bom Meu paredão do meu contigo E paredinho do bom Mais uma sexta-feira Acordando de ressaca E essa saudade que não passa Tomei todas na noite passada Quinta-feira era o dia que a gente postava Umas fotos engraçadas Os rolês que a gente recordava Era pra tirar do calendário Toda semana lembro do nosso passado Você é o meu TV E eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Você é o meu TV E eu quero reviver Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, bebê Não me leve a mal não Só tem espaço pra você no coração Tô com saudade de você, bebê Júnior Maginata Pai Tô com saudade de você, bebê